Música Eu tenho essa assinatura sobre abduções UFOs Abduções? E eu tenho certeza que você vai descobrir se é uma falsa ou se tem algo realmente acontecendo lá Eu estava assim muito doente, viu moço? Os médicos diziam que eu estava desenganada Será a mão de Deus Foi um milagre de Jesus Cristo State 4, ovarian cancer Ela nos disse que ela estava pregnavida Então, uma elaboração Mesmo um homem, ele está em nós Depois, apareceu do outro lado dessa montanha Eu não sei que você pode desenhar isso bem Matty, está aí Tem que ser uma coincidência E ele saiu para trabalhar como todos os outros dias Ele disse que vai retornar Imagina um mundo tomás com milhares de pessoas como o Gandhi Você veio aqui querendo respostas Eu estou te dando respostas Isso foi verdade Eu acho que ele está fora do outro lado do outro lado Ele não pode ser confiado Onde está meu filho? Peraí, Peraí, Peraí